E se inscreva, eu tô começando o vídeo aqui agora de ranqueada, eu tô jogando de solo E agora eu vou conseguir o máximo que eu conseguir matar em ranqueada Só que dessa vez, gente, eu vou ficar muito quieto, muito quieto mesmo E qualquer bolsa que eu achar, eu vou fazer companhia, tá bom? Vai pegar uma arma lá no mapa do tesouro No mapa do tesouro E bora ver lá com a arma que vai pegar Então, começando aqui Começando aqui Oi, se inscreve e deixa o like, gente, por favor Se inscreve e deixa o like É, isso aqui ajuda muito Se inscreve e deixa o like Para a garana Se inscreve e deixa o like, gente E começando aqui a partida, gente Eu já vou soltando O mapa do tesouro Mas, pera aí Deixa eu começar disso Tá bom, gente? Começando a partida Começando a partida Começando a partida Já vou soltar Já vou soltar O mapa do tesouro O mapa do tesouro O tesouro tá lá na frente Então, vou lá esperar ele Tá lá na frente Olha, eu vou pegar o mapa do tesouro, gente Eu acho que não vai dar para pegar Então, eu vou marcar, né? Não, eu vou marcar não Olha, gente, ó Eu já vou negociando aqui Ó, esse caminho aqui, gente Olha que eu vou ficar É do lado do... Ele veio aqui, gente, ó Deixa o like, é sério Deixa Vamos bater uma meta de like aí Como eu comecei a fazer vídeo ontem Ó, você bate a meta A mesma meta que eu mandei bater, velho Ó, deixa aqui o like Aqui, ó Já peguei essa bolsa Ah, eu não gosto, não E agora eu não vou pegar nada Pega nada Acho que Ah, não adianta aí, então Não Não adianta, então Ó, não vou pegar nem balde já, né, velho Ah, não Não, vem bolsa disso Sério É sério Se eu não achar a P40 aí Isso aí A gente P40 pela mãe A gente P40 Ó, gente Eu não... Ó Já achei uma bolsinha melhor Bolsa Já achei uma bolsinha melhor Dá pra pegar as coisas Dá pra pegar as coisas Ah, vamos lá Lutei aqui esse quarto Ó, tá com muitas coisas Ó Ó Ó, gente Ah, não Eu já peguei a... Ah... Sabe Agora eu vou ali Lutear Essas duas casas E eu só tenho um gel, gente Agora Eu tenho um gel Eu vou pegar a 12 aqui É... Vou pegar a 12 aqui pela 1,60, tá bom, gente? Troca a 1,60 pela 12 Peguei a 12 Jogo com a 12, tá bom? Não Não Não, eu sei jogar com a 12 aqui Tá Como é que é o agu aguinho? Meu Deus Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tem 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 Ó Tem um negócio aqui Tem uma Hermes 60 Tem É Tem Ó Pelo menos Acha um doce, velho Acha Ó Não Não Acha a bolsa Ou Vem Acha a bolsa Três É um pecado Aqui Gente, ó Tem cara aí com carro Zé Carrinho Ó Zé Carrinho Tá indo com o carro Aí eu tenho que tomar muito cuidado E aí O Ó Ó Ó Ó O que é isso? Olha aí, gente, ó Eu já tô me acostando aí, gente, tá? Olha, cara Gente, eu vou subir logo, gente Vai pro meu canto logo Depois você manda mensagem pra te anato aí Do celular Pronto Tô com a doze Tô com a doze aqui A doze já é um negócio Ó, gente Vai pra aquela árvore ali Tem que se defender do lado Ó, gente, eu acho que eu vou conseguir ganhar ponto, velho Não tem ninguém a ajudar o matar Não, eu vou conseguir ganhar ponto, velho Não, eu vou conseguir Eu vou conseguir, mas ganha ponto Ganha ponto eu vou conseguir É lá ele Lá ele que vai virar ele Então, gente, eu vou conseguir ganhar ponto Bota o carregador, mãe. Bota o carregador, mãe. Olha, eu vou esperar a Daniel passar. Lebrante, deixa o like no canal, é sério. Deixa o like. Deixa o like no canal, gente. Deixa o like no canal. Deixa o like no canal, gente. Sério, deixa. Bate uma meta de like aí, ó. 200 mil likes. 2 mil likes, sei lá. Vem, bate uma meta, velho. Bota uma meta de like. Bota uma meta de like. Tentar lá um drop. Tentar lá um drop. Tentar lá um drop. Tentar lá um drop. Tentar lá de. Tentar lá com. Tentar lá um drop. Eu ganhei mais. Gente, então foi esse, gente, o vídeo, gente. Foi esse o vídeo, gente. Termina aqui. E tchau, gente. Deixe muito like no canal.